O que o narcisista quer fazer é acabar com a tua vida, em todos os sentidos. Não é acabar com a tua vida só dentro de casa, não. Ele quer acabar com a tua moral, ele quer acabar com o teu nome, ele quer acabar com a tua vida, com tudo aquilo que você construiu ao longo da tua história, perante a sociedade à sua volta. Esse é o grande papel do narcisista, e essa é a maior malignidade que existe nesse tipo de gente. Fala, Vagalume, tudo bem com você? Aqui é o Álvaro Biano, psicoterapeuta, psicossomata analista. E hoje eu quero falar pra você, ou te alertar, mostrar pra você o seguinte, como é que o narcisista demoniza você e ainda sai de santo? Porque sim, o narcisista tem esse dom, essa capacidade diabólica, demoníaca, de inverter os papéis, de fazer com que você que é a vítima saia como o demônio da história, saia como a ruim da história, desgraça a tua vida, desgraça o teu nome perante a tua família, perante teus amigos, perante a sociedade, e ainda sai de vítima e você sai como a errada. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo de hoje. Olha só, eu sei que muitos de vocês gostam de pegar papel, caneta e estudar, mas eu quero agora que você faça uma autoanálise. Se você foi ou é vítima de um relacionamento narcisista, presta bem atenção no que eu vou dizer, porque eu tenho certeza absoluta que isso vai fazer sentido na tua vida, vai fazer sentido pra você, e principalmente eu quero dar um alerta pra você no final desse vídeo. Olha só. Quantas vezes você se viu nas mãos do companheiro ou companheira narcisista, e às vezes ele tava destruindo você, falando um monte de besteira pra você, acabando com o teu emocional, talvez com você chorando, de repente alguém bate na porta e ele muda completamente. sai dando risada, dizendo olá, tudo bem, conversa com a pessoa, convida pra entrar, como se nada estivesse acontecendo, ou tivesse acontecido. Você precisa se virar pra se limpar, limpar o rosto, né? Enfim, fazer qualquer coisa se estivesse chorando, pra poder se aparecer minimamente um pouco mais, como que eu posso dizer, controlada. Mas as pessoas, elas sacam, elas percebem. E aí quando essa visita vai embora, ou fica ali no portão, vira pro marido ou companheiro e fala assim, o que que tá acontecendo com a fulana ali, com a Maria? Ah, ela tá naqueles dias. Ou, ih, rapaz, você não sabe o que que eu passo no mundo dessa mulher. Olha, não tá sendo fácil não. E aí começa a fazer a cabeça daquela pessoa que foi visitar, como se ele fosse o santo e você fosse a megera, você fosse o demônio. De toda essa história. Só que não para por aí. Porque normalmente o que o narcisista ele quer fazer, é destruir você, sugar você ao máximo. São vampiros emocionais. E quando eles chegam num certo ponto, em que eles deveriam, sei lá, cartilha narcisista, te descartar, se eles percebem que vale mais a pena pra eles fazer de tudo pra que você caia fora da relação, eles vão fazer. Até o momento que você não suportar mais. A hora que você não suportar mais, que você dá um basta e cair fora, sabe o que vai começar a acontecer? Primeiro com você ele vai começar a fazer ameaças, de todos os tipos possíveis e imagináveis. E perante as pessoas de fora, ele vai começar a dizer, sabe o que? Que você era super sensível emocionalmente. Que você não era uma pessoa que cumpria com as suas responsabilidades no lar, e ele não podia fazer nada ou falar nada pra cobrar você, que você já vinha toda agressiva. Que olha, só ele sabe o que ele passou na tua mão. Que você era uma mulher gastona, que você era uma mulher sem educação, que você era uma mulher fisicamente suja, não gostava de tomar banho. Que você era uma pessoa que não tinha nenhum tipo de compreensão. Ou que era ciumenta demais, e que ele não... Ah, graças a Deus que ela foi embora, porque não suportava mais aquele ciúme doentio dela. Ou que você era obsessivo, ou que era compulsivo por... Enfim, pense em todas as desculpas possíveis e imagináveis, cruéis, grotescas, podres, que esse indivíduo pode utilizar contra você. E o pior é que o narcisista fala de uma maneira tal que ele convence as pessoas à sua volta. Ele chora, ele se coloca no papel de vítima, ele começa a vestir roupa desalinhada, começa a deixar a barba por fazer, começa a sair o cabelo desarrumado, isso quando tem cabelo, né? Começa a se comportar de formas pra que as pessoas à volta dele sintam dó, peninha, tadinho do fulano, olha só. Não tem a esposa, mas também aquela mulher dele, né? Você já viu o que ele fala sobre como que era a relação dos dois? Pois é, aquela lá era santa, só fora de casa. E aí as pessoas à sua volta, que convivem com esse crápula nojento, podre, começam a comprar a história desse indivíduo como se fosse verdade, e você e o teu nome começam a ir pra lama. Só que eu quero dar um alerta pra você. Graças a Deus você conseguiu sair dessa relação, sabe por quê? Porque ele ia destruir você. O que o narcisista quer fazer é acabar com a tua vida, em todos os sentidos. Não é acabar com a tua vida só dentro de casa, não. Ele quer acabar com a tua moral, ele quer acabar com o teu nome, ele quer acabar com a tua vida, com tudo aquilo que você construiu ao longo da tua história, perante a sociedade à sua volta. Esse é o grande papel do narcisista, e essa é a maior malignidade que existe nesse tipo de gente. Se você teve a oportunidade, se você teve a coragem, digo até mais, o privilégio de sair fora de uma relação podre dessa, doentia, amarga, cruel, grotesca, e completamente fora dos padrões de sanidade que o próprio Criador colocou na sociedade humana, eu vou te dar mais um alerta. Se você puder, saia fora do ambiente em que você está. E quando eu digo ambiente, eu digo ambiente como um todo. Se você puder, muda de cidade, muda de estado. Não precisa mudar de país, não, mas muda de estado. Sabe por quê? Presta atenção numa frase que eu vou dizer agora pra você, e essa frase, se possível, anote. Você vai entender no futuro o quão isso é verdadeiro. Ninguém consegue se curar no lugar onde adoeceu. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu vou repetir a frase. Ninguém consegue se curar no lugar onde adoeceu. Se você se mantiver num ambiente em que você adoeceu emocionalmente, na cidade, o próximo ali do lugar onde você morava, talvez até no estado, dependendo conforme for, enquanto você estiver nesse núcleo que participou do seu adoecimento emocional, você não vai conseguir melhorar emocionalmente. não da maneira como você merece. 100%. Pra realmente poder olhar pra frente e cuidar da tua vida de forma plena. Sabe por quê? Porque as pessoas que te conhecem, as pessoas que conviviam com você, elas vão comprar mentiras dessas pessoas podres, nojentas, que são esses narcisistas, porque eles vivem fazendo triangulação. Vivem pegando história, muitas vezes até do passado, e jogando como se tivesse acontecido ontem, só pra acabar com teu nome, só pra destruir com a tua reputação. E aí o que acontece? As pessoas ao redor de onde você adoeceu vão continuar comprando essa história. Não vão acreditar em você. Porque, como eu falei, narcisista tem uma capacidade gigantesca, enorme, brutal, de convencer outras pessoas. É deles essa capacidade. Eles são mentirosos por natureza. Eles são manipuladores magistrais por natureza. Eles conseguem manipular qualquer pessoa. Mesmo a mais velha, homem, mulher, não interessa. Do seu bel prazer, eles conseguem fazer a cabeça de qualquer um. Não adianta dizer que eu não vou cair nunca nessa. Mentira. Mentira. Cai sim, cai como um patinho. E aí sabe o que acontece? Você sempre vai continuar sendo a pessoa ruim. nesse ambiente. Agora tem uma coisa. O tempo ele cura. E o tempo ele mostra a verdade das coisas. A verdade dos fatos. Só que enquanto você estiver no lugar onde você adoeceu, o tempo não consegue fazer o papel dele. Você tá entendendo? Porque sempre essa questão vai vir à tona. Você sempre vai estar adoecida porque sempre vai vir alguém e vai... Ó, fulano de tal falou isso de você. Ó, ciclano falou tal coisa de você. Ó, fulano de tal não vai te convidar pra tal lugar ou pra tal festinha ou pra noivado ou pra isso ou pra aquilo. Porque você já viu, né? O outro lá fez a cabeça dela ou fez a cabeça do casal. Você tá entendendo? Sai fora do ambiente que você... Onde você adoeceu. Conheça novas pessoas. Reconstrói a tua vida em outro lugar. De preferência em outro estado. Em um lugar que ninguém conheça você. E ó, de preferência, não fala pra ninguém onde é que você foi, não. Deixa a pessoa descobrir por conta própria. Construa a sua identidade, seu caráter, sua honradez em outro lugar. Porque essas pessoas vão conhecer você realmente, de verdade, quem você é. Não fique comentando do teu passado. Deixa pra lá. Reconstrúa a tua vida a partir do presente. O presente é uma dávida. Por isso que o nome é presente. Então siga em frente. Construa a tua vida focada no presente. Agora, principalmente, ajude a si mesma a construir uma estrutura que financeiramente te mantenha bem. E nunca, pelo amor de Deus que tá no seu, nunca se envolva numa relação sem antes se curar de uma relação narcísica. O próximo vídeo, dessa semana, vai falar justamente sobre isso. sete aspectos do adoecimento emocional que fazem com que você caia nas garras de pessoas piores do que a relação atual que você se libertou. E você que tá assistindo esse vídeo e que, infelizmente, caiu na bobagem de largar uma relação narcísica e não dar tempo suficiente pra se curar emocionalmente, eu tenho certeza absoluta, comenta aqui embaixo se eu estiver falando besteira, eu tenho certeza absoluta que você acabou se envolvendo com alguém pior do que o anterior. Porque normalmente é isso que acontece. A quarta-feira, próximo vídeo, você vai ter esse assunto. Eu vou trazer esse assunto aqui pra dar mais algumas dicas pra você. E aí, gostou desse conteúdo? Fez sentido pra você? Tá conseguindo estudar todo esse conteúdo sobre relacionamento narcisista que eu tô trazendo aqui pro canal? Curtiu o vídeo que eu lancei no final de semana respondendo comentários? Ou seja, eu tô separando alguns comentários aqui pra responder, tá? Tenha certeza disso, eu vou continuar porque você mesmo me disse que curtiu, que gostou. Vou te pedir duas coisinhas se for possível. A primeira delas, não é inscrito ainda? Se inscreve aqui no canal. Deixa teu like, o teu joinha, clica aí, pra você não custar nada, mas pra mim é uma diferença gigantesca, porque daí o YouTube distribui os vídeos e quer queira, quer não, isso faz com que a audiência aumente. Deixa teu comentário aqui embaixo, diz pra mim sobre o que você quer que eu fale. Coloca aqui embaixo, eu tô passando por essa situação, eu sofro desse problema físico, desse problema emocional, tem como você trazer um vídeo específico? Claro que tem, é pra isso que serve o canal e é pra isso que eu tô aqui. E se você puder, contribua, seja um membro VIP do canal, é 7,99 por mês, é bem pouquinho, mas faz uma diferença enorme, pode ter certeza, porque é você que deixa o teu joinha, que comenta, que compartilha esse vídeo e que assina aqui como membro do canal, é que tá mantendo esse canal de pé e tá permitindo que eu continue com todo esse processo de aprendizado. Eu vou deixar esses três vídeos que estão aparecendo agora na tua tela, beijo no teu coração, sucesso, cuide-se, cuide do teu emocional, cuide do teu coração, da tua mente, do teu corpo físico e até o próximo vídeo. Um abraço, a gente se vê, até mais.